E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft Avatar junto com ele, seu Authentic Games. Fala tu, seu TT. E aí Iago, beleza mano, você tá suave na náblia? Eu estou suavezão e eu aposto que tá todo mundo se perguntando. Iago, onde você tá cara? Onde você tá que o negócio tá diferente, tá esquisito? Galera, no vídeo do Authentic nós entramos aqui na Twilight Forest, é isso mesmo. Então estamos em outro mundo. Ai meu Deus do céu, o que é isso? Vai funcionar seu negocinho com quartzo? Peraí, é que ele tem que tá aqui no slot, entendeu? Ah, tá. E daí quando ele tá junto, volta a funcionar normal, né? Isso mesmo. Deixa eu dar uma explicação melhor aqui pro pessoal o que é a Twilight. Galera, Twilight Forest é o seguinte, é um mundo que nós temos que explorar derrotando vários mobs, né? Vários bosses, vários chefes, monstros. E assim é o seguinte, precisa ir passo por passo. Primeiro precisa derrotar a... esqueci, a Naga, né, TT? Aham, exatamente. Derrotar a Naga e depois a Lich. E aí vai abrindo as regiões aqui do portal, do outro mundo aqui do Twilight, entendeu galera? Porque se você não ir derrotando os bosses, que são os monstros, os chefes aqui da Twilight, vai ter uma hora que a gente vai chegar em determinada região e vai tá impedido. Ou vai tá negocinho preto aqui todo na tela, como se fosse... Fica todo travado, né, Iagão? É, fica todo travado, galera. Então a gente precisa ir derrotando os bosszinhos aqui da Twilight e vai desbloqueando as regiões. Inclusive, eu e o TT já. Mano, tacando ali, tacando ali, ah... Como é que fala? O porrete na Naga e na Lich. Então se você quer saber o que aconteceu, vai lá no canal do Altete, que passa lá que você vai ver. Vai, mano, arrebentando a Naga e a Lich. Eu vou colocar tudo aqui, ó. Pera aí, mano. Eu não queria colocar na cabeça, não. Mas isso aqui, galera, são os troféus que a gente ganhou, ó. Esse daí é da Lilith e esse daqui é da Naga. Da Naga, isso mesmo. O Naga é tipo uma cobra gigante e a Lich é tipo uma bruxa, né, mano? Inclusive, ó, TT, eu tava andando por aqui. Inclusive, eu falei pra gente começar o vídeo aqui porque eu vi um negócio bem engraçado. Olha aqui, mano. Tem uma... Eu acho que tem uma caverna aqui cheia de tocha, mano. Você já viu um negócio desse? Caraca, como é que... Foi você que cavou aqui enquanto a gente não tava gravando? Não, não, não. Simplesmente eu tava andando e eu vi um monte de tocha embaixo da água. Falei, opa! Aqui tem, Iaquimé, porque ela vai começar, mano. Vamos ver o que que é isso. Iaquimé, que doideira. Ó, pera aí. Usa seu poder, Iagão. Vem cá. Tira um pouquinho dessa terra aqui. Deixa eu ver daqui. Então, pera aí. Deixa eu colocar aqui, ó, os atalhos, né, mano? Pera aí, deixa eu... É, só cuidado pra você não cavar pra baixo e cair, né, mano? Nossa, é verdade, né, mano? Nossa, deixa eu colocar aqui os atalhos. Será que funciona? Será que funcionam os atalhos aqui nessa... Como é que fala? Nessa dimensão? Nessa dimensão, mano. Ó, eu tô conseguindo simonar os meus poderes, tá vendo? Ó, deixa eu... Isso aqui. Beleza, beleza. Então, vamos lá, vamos lá. Ó, vou tentar cavar aqui, ó. Vai um pouquinho pro lado. Vai lá, Iagão. Pode mandar bala, mano. Ó, cavou. Acabou. Acabou, acabou. Ah, cava mais pra baixo, velho. Vamos... Ai, ai, quase. Ó, tô cavando. Ah, tá. Pera aí, cuidado, cuidado. Nossa, que eu caí direto, mano. Socorro. Pera aí, vamos usar meu poder do pulo. Venha, venha, venha. Vem tranquilo, ó. Ô, mano, eu tô precisando... Rango, rango. Ô, você tá escutando? Que que é isso, Iago? Que lugar é esse? Não sei, mano. Você tá escutando? Que que é isso? Não, você tá ouvindo o quê? Que você tá ouvindo aqui? Vem cá, vem cá, mano. Mano, você tá ouvindo um boi? Touro? Vaca? Tô escutando. Cadê a picareta? Quebra aqui, quebra aqui pra gente. Pera aí, Iago, Iago. Calma, muita calma nessa hora. Não é daquelas cavernas lá que tem aqueles bichão de armadura, não, né? Que a gente já enfrentou algumas vezes, né? Então, eu acho que não, mano. Eu acho que... Nossa, Iago, esse bloco aqui é tipo... Olha isso, é tipo um obsidian, tá vendo? Quebra, velho. Tenta quebrar a iron bar aqui, mano. Pera, antes de quebrar, eu vou colocar uma tocha ali na frente que a gente não sabe o que tem pra lá. Mano, tem um slime. Que isso? Tem um monte de slime. Pera, vou tacar fogo neles, Iagão. Nossa, mano. Olha isso, vai quebrando. Vai quebrandinho aí pra nós. Pisa limpa, mano. Pode passar. Tô indo, tô indo. Cuidado, Iagão. Eu coloquei um fogo pra dar uma iluminada, mano. Boa, boa, boa. Agora tem um... Vou jogar mais fogo lá na frente, pera. Olha, tem um creeper que eu tô vendo. Peraí, vamos jogar lá, ó. Tem um negócio... Iluminado. Eu tô vendo, tem um mob ali na frente. Ó, tô vendo um creeper, tô vendo um creeper. Cuidado, cuidado. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Vem tranquilo. Ó, vou prender o creeper. Prende, prende ele. Prende, prende. Beleza, agora eu taco fogo nele, ó, mano. Taca fogo nele, ó. Boa, 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 mano. Eu vou colocar aqui, peraí. A gente tá combinando bem os poderes, hein, Iagão? Pois é, eu vou colocar aqui um outro atalho aqui, mano. Pronto. Colocar o atalho aqui do tornado. Vamos ver se tá funcionando. Tornado! Bom, eu não sei. Que isso? Que isso? Que isso? Mano, prende. Mano, é um minuto de ouro. Ó, ó, o... Mano, eu não tenho... Ah, nossa! Mano, que isso? Meu Deus do céu. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Meu Deus. Eu vou colocar fogo. Os bichos... Os bichos correm rápido demais, mano. Nossa! Cuidado, Iago! Mano, fui combado. Fui combado. Nossa, tem vários, tem vários. Tem vários, tem vários. Cuidado, cuidado. Toma. Que isso? Nossa, mano, tem monte. Cuidado, 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 cuidado. Nossa, eu matei sem querer, mano. Eu passei ali a espadada sem querer, mano. Calma, Iago. Vem, 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 vem. Pera, eu vou usar o meu poder de fogo, mano, pra ficar mais forte. Nossa, mano. Matou todos? Que isso aqui, mano? Eu acho que foi, hein. Iago, não, não, não tem mais. Usa, ó. Cadê, cadê? Iagão, olha o poder que eu vou usar, velho. Vou chegar bem ali, vou ativar o meu poder de fogo. Meu Deus, vai lá, vai lá, mano. Que isso? Meu Deus. Cuidado. Que negócio bizarro, ó. Iago é um slime que atira... Nossa! Meu Deus, que isso? Cara, cara, meu Deus. Para, 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 para. Corre, 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 Tede, corre, corre. Não, 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 não. Tem vários ali na frente, Iagão. Nossa, mano, fui combado, velho. Fui combadaço, combadaço. Relaxa, relaxa. Nossa, mano, pior que aqui a minha terra aqui, minha parede não funciona. Fica junto, fica junto, ó. É, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Não, 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 não. Volta, 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 Iago. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Voltei, voltei pro game, voltei pro game. Vou morrer, vou morrer, morrer. Vem, vem tranquilo, vem tranquilo. Corre. Dá tempo. Você tá morrendo? Não, 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 não. Pode vir, vem, vem. Toma. Sai daqui. Cheguei, Iagão. Mano, o que é isso? Do nada, ai, vou morrer. Fui, segura, segura. Meu, que é isso? É tipo um labirinto. Iago, nossa, nossa. Caraca, eles são muito fortes. Tô chegando, tô chegando, ó. Tô chegando. Mano do céu. Que é isso? Ah, peguei minha metralhadora de fogo, mano. Era ela que precisava de... Vem, 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 vem. Ai, ai. Boa, boa, boa. Cuidado, Deagão. Cuidado, cuidado. Caramba. Nossa, mano, da onde tá vindo todos esses bichos, cara? Deve ter um spawn aqui, mano. Deve ter um spawn, não é possível, mano. Toma. Nossa, mano. Ai, ai. Isso é muito forte. Tem que quebrar, mano. Eles se juntam muito. Cuidado, Deagão. Será que é um spawn isso, mano? Ai, toma ali. Para de aparecer, né? Vou morrer, vou morrer. Relaxa, relaxa, Deagão. Cadê, cadê? Matei, matei. Tô comendo aqui o bife. Mano do céu, cara. Iago, tô matando aqui pela parede, mano. Oh, esquece que a gente tem o negócio do litch agora, hein. Será que dá mais dano? Ó, cadê, cadê? O negócio é que ele vem muito correndinho, tá vendo? Nossa, ele vem correndo muito. Vai pro lado, vai pro lado. Iago, tá spawnando vários, mano. Nossa, mano. Nossa, tem um bicho. Cuidado, cuidado, cuidado. Calma, vai morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu vou morrer nessa também. Forre. Forre, forre, Iago. Cara, que que é isso, mano? Tem como não? É muita coisa. Meu Deus, cara. Olha quanto bicho tem aqui, mano. Nossa, Iago. Pera aí, isso aqui parece uma sala de tesouro, né, velho? Ó, meu Deus, tem baú aqui. O que que será que tem dentro? O que que tem dentro do baú? Nossa, Iron Plate, velho. Tem... Nossa, velho, tem um wafer? Haha, tem um wafer. Pai, que que... É comida, mano? O que que será que tem aqui, mano? Eu sei que eu tô usando isso aqui pra me proteger desse minotauro. Eita, eita, TT. Olha aqui o que tem aqui, mano. Tem uma sala cheia de cogumelo. Aonde que você tá? Aqui do lado. Aqui, atrás, atrás, atrás. Ah, aqui tinha cogumelo também. Aqui? Ó, aqui, ó. Quanto cogumelo ali? Ó, peraí, tem um minotauro ali na frente. Iago, diz a lenda que nesses lugares aqui, né, tem o rei minotauro, que é tipo um rei vaca cogumelo, velho. Rei minotauro? Então, isso aqui é tipo um labirinto, mano, tipo um labirinto de minotauro. É, exceto que esses bichos que a gente tá derrotando é minotauro, né? Eu acho que não tem essa explicação. Sim, só que tá vendo que tá vindo vários. Esses ainda são os comuns, velho. Os que tem cogumelo, que são os diferentes, mano. Ah, é? Peraí. Aham. Ai, meu Deus, tem um creeper aqui, mano, que susto. Peraí, toma. É, isso aí já toma, né, Iago? Toma ali, mano. Respeita, respeita. Ai, meu Deus, o que é isso? Olha o que tá do seu lado aqui. É esse bicho aqui que você tá falando? Ah, o Mining to Run é esse mesmo, Iago. Você quer soltar esse bicho daí? Ai, não. Meu, o bicho ataca a gente. Nossa, ele lá, ele pula, ele bate, olha, Iago. Ele bate, meu, por dentro da cerca ali, ó. A aranha tá com ele e ele morreu e matou a aranha. Quer tentar, vamos tentar derrotar ele, vamos tentar derrotar ele. Nossa, mano, eu tenho uma achada aqui, ó, eu tenho uma achada aqui, ó. Peraí. Então abre, abre, mano. Aqui. Cuidado, cuidado. Vai, um, dois, três e... Abre, abre. Abre, 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 abre. Nossa, Iago. Abre, abre, abre. Ó, vou parar ele, vou parar ele, ó. Vou, vou, vou parando ele, ó. Boa, boa. Para dele, velho. Mano, vamos tacando ele. Cuidado, Iagão. Cadê ele, cadê ele? Vem, vem, vem. Pera, cadê ele? Ó, vou parar, vou parar, vou parar, ó. Parei, parei, parei. Ó, abre, abre aqui, abre aqui, abre aqui. Peraí, vamos abrir, abre. Abrindinho, abrindinho. Pra aqui. Tem um machado pra abrir? Tô, tô abrindo, tô abrindo, ó. Ixi, aqui tá meio laginho, tá meio laginho. Abre embaixo, abre embaixo. Abre, abre, abre. Ó, peraí. Ixi, mano, o bicho tá correndo. Não tô vendo, mano. Lagou, lagou. Meu Deus. Olha o lag. Aí corre, mano. Caralho, que doideiro. Iagão, Iagão. Vem, 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 vem. Cadê? Pera, ele vai sair. É, é, ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu. Iago saiu, cuidado, mano. Prendi, prendi, prendi. Taquei fogo nesse bicho. Vou, vou prender, vou prender, vou prender. Aí, ó, vou prender. Prendi, prendi. Vou tacar a bolona de fogo nele, mano. Nossa, acabou. Acabou o ti. Uh. Ah, boa. Deu um tamo. Aqui, ó, caiu a cabeça dele. Caiu a cabeça de, 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 de... Como é cogumelo vaca? O que que é isso? Iago, olha que irado, mano. Ele dropou várias, ah, stroganoff, mano. Algumas sopinhas, acho que de, de stroganoff. Que doideira, mano. E... Ele dropou a cabeça dele também, de vaca cogumelo. Mano, olha quanta tranqueira que tem aqui. Ó, tem, ó, tem um monte de baú aqui, TT. Deixa eu ver. Nossa, cuidado, Iago. Tem, tem, tem aquele bicho slime ali, ó. Slime beetle, vai. Ai, foi sem querer, mano. Taquei seu negócio. Toma. Pronto, matei esse bicho. O que que será que tem aqui, mano? Ah, tem, nossa, tem um monte de gunpowder, TNT. Ó, iron ingote. Que que é isso? Eu achei uma iron wood sword, velho. Alguma, algum minério diferente aqui, Iagão. Ó, nossa, olha quanto... Leite. Não, né, tem uma picareta diferente também, ó. Aí eu peguei uma picareta meio que de musgo. Ó, poção de vida, poção de vida. Mano, eu tô cheio de tranqueira aqui, velho, ó. Tô cheio de tranqueira aqui, mano. Ó, vou jogar isso fora. Ahn... Nossa, eu peguei um... Um machado de minotauro, TT. Nossa, só que esse daí é de diamante, velho. Isso aqui deve ser o drop raro, né, velho? Eu acho que é... É, mano. É Diamond Minotaur X, velho. Isso daqui dá D de ataque. E agora... Ai, nossa, mano, você quase me matou. Mano, isso aqui é muito forte, velho. Você tem ideia? A minha espada dá 9.5, velho. Nossa, é verdade. Isso aqui dá mais que a espada, mano. Dá, ó... Só não dá mais que o meu porretão. Meu porretão dá 16. Só que ele demora bastante tempo pra ser usado, né? Nossa, ele demora muito tempo. Errou. É um abraço, é um abraço. Será que ele serve pra quebrar... Pra quebrar aqui também? Olha, ele quebra! É tudo, né? É o machado, mil e uma utilidades, né? Ó, tem... Mano, olha o tanto de cogumelo que tem aqui, velho. Então... Ô, já... Ô, TT. Bom, agora o que a gente precisa fazer? A gente já derrotamos a Naga, a Lich. Eu não sei se isso daqui é realmente um boss, TT. Mas, agora, a gente pode ir tentar... Eu acho que... Ó, olhando no mapa aqui, tem uma Hidra aqui perto, né? Deixa eu ver a cabeça que ele grupou. Deixa eu ver a cabecinha de... Ah, é. Pera aí, vamos ver aqui, ó. A cabecinha dele aqui, ó. Põe a... Olha que legal, mano. Pera aí, eu vou colocar ela. Olha aí, eu combinou, mano. Vermelho, vermelho. Combinou com a minha roupa, hein, velho. Agora eu fiquei estiloso com essa cabeça de Minotauro, Iago. Ficou nice. Então, família, se você quer saber o que vai acontecer no próximo episódio, não perca. Fica com Deus. Não se esqueça, passa lá no canal do Autêntico e se inscreva. Se você tá curtindo, compartilha com seus amigos. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço e... Fomos! Falou! Falou! Tchau! Uh, corre, mano! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti